Poucas horas depois, eu colocava minha filha na cama. Kara nunca me causa problemas na hora de dormir. Temos uma rotina maravilhosa. Leio para ela. Não faço isso só porque todas as revistas para pais aconselham. Faço porque ela adora. Isso nunca a induz ao sono. Leio toda noite e ela nunca nem cochilou. Eu já. Alguns livros são horríveis. Adormeço na cama dela. Kara deixa. Não consegui acompanhar seu desejo voraz por livros, então comecei a lançar mão de audiolivros. Leio e depois Kara pode escutar um lado de uma fita, de 45 minutos em geral, antes de chegar a hora de fechar os olhos e dormir. Ela entende e gosta dessa regra. Estou lendo Road Doll para ela neste momento. Seus olhos estão bem abertos. Ano passado, quando a levei para ver a produção teatral de O Rei Leão, comprei-lhe um boneco do Timão super caro. Ela está com ele agarrado no braço direito. Timão é um ouvinte bastante ávido também. Terminei de ler e dei um beijo na bochecha de Kara. Ela tinha cheiro de shampoo para beber. Boa noite, papai, disse ela. Boa noite, princesa. Crianças. Uma hora são como a medéia com bipolaridade. Outra hora viram anjos enviados por Deus. Acionei o toca-fitas e apaguei a luz. Fui para o escritório e liguei o computador. Tenho acesso aos meus arquivos do trabalho. Abri o caso de estupro de Shamik Johnson e comecei a estudá-lo. Cole e Jim. Minha vítima não era o que chamamos de simpática para o júri. Tinha 16 anos e era mãe solo. Já fora presa duas vezes por prostituição e uma por posse de maconha. Trabalhava em festas como dançarina exótica e, sim, isso é um eufemismo para stripper. As pessoas iriam se perguntar o que ela estava fazendo naquela festa. Mas esse tipo de coisa não me desanima. Me dá mais força para lutar. Não porque eu me importe com o politicamente correto, mas porque me interesso. E como? Por justiça. Shamik era uma pessoa. Um ser humano. Não merecia o que Barry Marantz e Edward Jenner fizeram com ela. E eu ia fazê-los pagar por isso. Voltei para o início do caso e o examinei outra vez. A casa da fraternidade era uma construção elegante, com colunas de mármore, letras gregas, pintura impecável e toda carpetada. Verifiquei os registros telefônicos. Havia uma quantidade enorme deles. Cada garoto tinha sua linha particular, sem falar em celulares, mensagens de texto, e-mails. Um dos detetives de Mills havia rastreado todas as chamadas para fora feitas naquela noite. Havia mais de cem, mas nenhuma que desse na vista. O restante das contas era comum. Energia, água, loja de bebidas, manutenção, TV a cabo, serviços online, Netflix, pedidos de pizza pela internet. Peraí. Pensei nisso. No depoimento da vítima, eu não precisava ler de novo, era desagradável e muito específico, ela diz que os dois rapazes tinham obrigado o chamique a fazer coisas, colocando-a em diferentes posições, conversando o tempo todo. Mas, alguma coisa naquilo tudo, o jeito como mexiam nela, como a posicionavam... O telefone tocou. Era Lauren Muse. Boas notícias? Perguntei. Só se a expressão falta de notícia é boa notícia, for mesmo verdadeira. Não é. Retruquei. Droga. Alguma coisa aí pelo seu lado? Indagou ela. Cole e Jim. O que estaria me escapando? Estava na ponta da língua, mas fora de alcance. Era como querer lembrar o nome do cachorro na série Petticoat Junction, ou o nome do boxeador que o Mr. T interpretou em Rock 3. Era uma coisa assim. Não me vinha. Cole e Jim. A resposta estava em algum lugar, escondendo-se num cantinho da mente. Mas eu iria insistir até pegar esses canalhas e fazê-los pagar pelo que fizeram. Ainda não. Respondi. Mas vamos continuar trabalhando. Cedo na manhã seguinte, o detetive York estava sentado em frente ao senhor e a senhora Pérez. Obrigado por virem, disse ele. Vinte anos antes, a senhora Pérez havia trabalhado na lavanderia do acampamento. Mas eu só a vira uma vez desde a tragédia. Ocorreram uma reunião entre os familiares das vítimas, os Greens, ricos, e os Billinghams, mais ricos ainda. Os Copelands, pobres, e os Pérez, mais pobres ainda. Num grande e elegante escritório de advocacia, não muito longe de onde estávamos naquele momento. A causa havia se tornado uma ação coletiva das quatro famílias contra o dono do acampamento. Os Pérez mal falaram naquele dia. Ficaram sentados, escutando e deixaram os outros vociferarem e tomarem a frente. Lembro que a senhora Pérez mantivera a bolsa no colo apertada. Agora a deixara sobre a mesa, mas manteve as duas mãos sobre as laterais do acessório. Eles estavam numa sala de interrogatório. Por sugestão do detetive York, eu os observava por trás de um vidro espelhado. Ele não queria que os dois me vissem ainda. Fazia sentido. Por que estamos aqui? Perguntou o senhor Pérez. Pérez era corpulento e usava uma camisa social um tamanho menor, a barriga forçando os botões. Não é uma coisa fácil de contar. O detetive York olhou para o espelho me procurando. Então, só vou dizer o seguinte. O senhor Pérez apertou os olhos. A esposa segurou a bolsa com mais força. Pensei de repente se seria a mesma bolsa de 15 anos atrás. É estranho por onde a mente viaja em momentos assim. Houve um assassinato ontem na área de Washington Heights, em Manhattan. Disse York. Encontramos o corpo num beco, perto da 157th Street. Eu observava os rostos. Os Pérez não demonstravam nada. A vítima é um homem e aparenta ter entre 35 e 40 anos, 1,55 m de altura, 77 quilos. A voz do detetive York entrara num ritmo profissional. Ele usava nome falso, por isso estamos tendo problemas para identificá-lo. York se calou. Técnica clássica. Ver se eles acabavam falando alguma coisa. Não entendo o que isso tem a ver conosco. Disse o senhor Pérez. A senhora Pérez deslizou o olhar para o marido, mas não se mexeu. Vou chegar lá. Eu quase conseguia ver as engrenagens de York funcionando. Perguntando-se que caminho tomar, como começar a falar sobre os recortes dentro do bolso, o anel, tudo. Consegui imaginá-lo ensaiando as palavras na cabeça e percebendo como soavam idiotas. Recortes, anéis, nada disso provava alguma coisa. De repente, até eu tinha minhas dúvidas. Aí estávamos, no momento em que o mundo dos Pérez se preparava para ser virado de cabeça para baixo como um bezerro abatido. Fiquei aliviado por estar atrás do vidro. Trouxemos uma testemunha para identificar o corpo, continuou York. Essa testemunha aventou a possibilidade de a vítima ser seu filho Gil. A senhora Pérez fechou os olhos. O senhor Pérez retezou-se. Por alguns instantes, ninguém falou nada. Ninguém se mexeu. Pérez não olhou para a esposa. Ela não olhou para o marido. Ficaram ali sentados, imóveis, as palavras ainda pairando no ar. Nosso filho foi morto 20 anos atrás? Afirmou por fim o senhor Pérez. York assentiu, sem saber como responder. O senhor está dizendo que finalmente encontraram o corpo dele? Não, acho que não. Seu filho tinha 18 anos quando desapareceu, correto? Quase 19. Confirmou o senhor Pérez. Esse homem, a vítima, como mencionei, já estava perto dos 40. O pai de Pérez se recostou. A mãe ainda não tinha se mexido. O corpo do seu filho nunca foi encontrado, não é isso? Continuou York. O senhor está tentando nos dizer que... A voz do senhor Pérez sumiu. Ninguém se intrometeu dizendo... Sim, é isso mesmo que estamos sugerindo, que seu filho Gil estava vivo esse tempo todo por 20 anos e não contou para o senhor nem para ninguém. E agora, quando o senhor teria finalmente a chance de se reunir com esse filho desaparecido, ele foi assassinado. A vida é incrível, não? O senhor Pérez retomou. Isso é loucura. Sei o que deve parecer. Por que o senhor acha que é nosso filho? Como eu comentei, temos uma testemunha. Quem? Era a primeira vez que eu ouvi a senhora Pérez falar. Quase me abaixei. York tentava aparentar tranquilidade. Olha, eu entendo que vocês fiquem perturbados. Perturbados? De novo, pai? O senhor sabe o que é isso? Consegue imaginar? A... A voz sumiu outra vez. A esposa pôs a mão no braço dele. Ela se sentou mais ereta. Durante um segundo, virou-se para o vidro e eu tive certeza de que ela podia me ver através dele. Depois, olhou nos olhos de York e disse... Imagino que o senhor tem um corpo. Sim, senhora. E foi por isso que o senhor nos trouxe aqui? Quer que demos uma olhada para confirmar-se a nosso filho? Sim. A senhora Pérez ficou de pé. O marido a observava parecendo pequeno e inofensivo. Tudo bem. Disse ela. Por que não fazemos isso, então? Não. Obrigado.